Olá, eu sou a Mães Miguel com o VOA-60 América. O Exército está a investigar a causa da queda de um avião de carga numa autostrada da Geórgia na quarta-feira, matando todas as nove pessoas a bordo. O avião saía de Savannah, na Geórgia, para Tucson, no Arizona. O Departamento de Defesa anunciou as condições sobre as quais vai voltar a enviar suspeitos terroristas apanhados em campo de batalha para a prisão de Guantánamo, em Puba, pela primeira vez em mais de uma década. E a Cambridge Analytica e a sua subsidiária, SCL Election, instalaram atividades na sequência do escândalo de uso de unidades de mais de 87 milhões de utilizadores de Facebook durante a campanha eleitoral americana de 2016. As empresas vão fechar imediatamente e declarar a falência. É tudo por hoje, muito obrigado pela companhia e até amanhã.